Quebra a mola, cara! É, 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 é... Sejam bem-vindos mais uma vez ao Chapéu do Presto. Eu sou o PH. Eu sou a Andy. Vocês já viram o vídeo do Jason Hell que a gente tem aqui no canal? Pois é, a gente gravou um vlog desse dia. Foi mó loucura receber um aliezu do Bex Lock, uma feia extreme. E assistem aqui o jogo aí do Honorato. É o contrário. Deixa o like, ativa o sininho e coloca nos comentários aí o que você achou, hein? Compartilha esse vídeo com seus amigos, hein? Tá chapeleiro, não é? Vamos ver se vocês curtem esse vídeo aí. Peraí, o Meikinho, ó. E aí, Andy? Deserrou isso e comprou o bagulho. Oi. Eu tava vendo o gatinho ainda. Ih, cara, tudo bem? Eu achei que o zinho tinha sumido. É, o filho, ele comprou seu brinqueiro. Então, vamos embora. Moleque, imagina viajando com esses camaradas. Cara, tem isso, não quer pra mola? Rafa, tá tranquilo, Rafa. Rafa, tá tranquilo, Rafa. Pode ser devagarinho, cara. Pode, pode. Socorro! Quebra a mola! Quebra a mola, cara! É, 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 é. Estamos aqui na montanha russa. Vai pra direita, vai pra direita. É a outra direita, cara. É a outra. Manda o rap do amor aí. Rap do amor? Manda o rap do amor aqui. Aí eu vou ficar emocionado. Eu mando no Beatbox, tu pede. Manda aí o Beatbox. Pra quem? Pra mulheres? Não, não sei. Pra quem que tu quer que o rap do amor pende? Não é o Beatbox, assim, ó. Beatbox, da Ginaldo Pereira. Tu conhece Beatbox, da Ginaldo Pereira, cara? Que delícia, ó. Bom, estamos aqui no mercado. Cadê o meu cabelo? Sumiu. Sumiu? Estamos aqui. Hã? O que é que é isso? Quem é que é você? Suelen. Então, tem que olhar pra aqui. Vai lá pra cá, pra cá. Oi, galera. Quem é que é você, moço? Suelen. Caraca, tu fica bonitão. Aí, tu achou maneiro o PS4? Eu achei, super irado. Agora, olha essa aqui, ó. Estou impressionado. Agora? Ó, pega. Agora vê isso aqui, cara. Deixa eu levantar. Não, não, eu estou com medo. O que tu vai ter? É um cachorro? Ó, olha aqui, ó. Nossa, cuidado, cara. Tem tudo, tem tudo quanto é jogo que tu quiser aí. Esse jogo aqui marcou a minha infância. Viu? Eu vi. Não, é esse de base? Aqui, ó. Cadê, Maffinho? Aparece aí. E tu não sabe cantar, cara? Não. Não sei cantar. Eita, o que está acontecendo? Irmão, irmão. Irmão, vem. Deixa eu dar um depoimento do make-off do Norácio. Ah, foi mal. Por favor. O mano dele é um zumbizinho correndo. Sim. Mas aí, ó, ajuda nele. Por favor, gente. Deixa eu dar um depoimento emocionante. Ah! Depoimento emocionante. É isso aqui, ó. Isso aqui que está acontecendo hoje, de a gente pegar e reunir uma galera para gravar. Já faz muito tempo que a gente estava querendo. A gente estava falando, pô, vamos achar uma galera que queira gravar a parada que chegue junto mesmo para gravar, tipo isso, essa série. Então, eu estou muito feliz que vocês estão aqui, verdade. Oh! 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 Eu vou gerar um bagulho. Ah! Ah! Meio frão aqui. Ah! Obrigada. Para gravar essa parada que vai ser irada. Eu vou fazer uma cirurgia aqui no Marfil. Mostra aí. Cadê? 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 Tu acha que tu vai ser o boladão, assim? Ele não precisa o diesel. Ah, é verdade. Ele já está fazendo o laboratório. Entendi. Ele já está estudando como é que ele vai atuar com o diesel e tal. E aí, gostaram? Essa foi só a parte 1, porque o vídeo acabou ficando meio longo, ainda tinha que editar mais coisas. Vai vir a parte 2. Comentem o que vocês acharam. Lembra de deixar o like e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, hein? Isso aí. Valeu, gente. Até mais. Chapeau do preço no coração. E aí, gente.